Pessoal, mais uma operação ao vivo aqui na Sportbet Mostrando aqui pra vocês Um jogo já bateu, que é esse aqui Do Zamora Caracas Vou até tirar ele aqui E o outro tá 1x0 e o outro 0x0 É aquela mesma cena Que se repete Mas vamos aguardar, eu vou estar mostrando pra vocês Aqui na íntegra E Também tá explicando Como tá pegando essas entradas Pera aí Bom pessoal, tá saindo mais um golzinho aqui Pra esperar confirmar Pronto, saiu um gol Aí fica bom Pra operar pro segundo tempo Os dois times Cada um fez um gol Lembrando que tinha um Eu até esqueci o nome dele Deixa eu procurar ele aqui Deixa eu ver se eu acho Ele aqui, pera aí O que eu tinha colocado aqui Os Zamora e Caracas O Caracas ferrugou Depois tomou um empate Agora o Caracas virou E temos com esses outros dois jogos aqui O Colón ferrugou um gol já no 17 minutos Tá levando pressão, claro 11 tentativas de gol 3 finalizações Tá bom o jogo Tá bonito Tem uma grande chance ainda de sair mais um golzinho aí Bora aguardar Já se inscreva no canal Caso você não é inscrito Que é a operação ao vivo aqui no Sporting Bet Aí galera Eu falei que ainda poderia sair um gol O outro foi pro segundo tempo É bom que a gente fica só por ele agora Mas já saiu dois gols Eles estão nos oferecendo praticamente quase 40 a 50 reais Eu vou lá no Sporting Bet mostrar pra vocês Pera aí Aí galera Estão oferecendo 41 reais A gente jogou 25 A gente por causa de um gol Pode ganhar 61 E ir pra 80 reais Certo? Isso com 20 reais Mostrei pra vocês Então Tem uma grande chance aí De ir pra 80 reais E ficar bem Bem no No sentido de que dá pra fazer mais Então vamos acompanhar aí Acredito que sai mais gol No jogo do Filadelo Acho que é assim que se chama E colou Bora aguardar pra ver o que que dá E galera Se inscreva no canal Né Vai estar me ajudando Em breve eu vou estar gravando um vídeo Mostrando pra vocês Como vocês conseguem Fazer essa grana Dentro da Sporting Bet Bom pessoal O segundo tempo já voltou aqui A partida já iniciou Foto só mais um gol pra dar ruim Lembrando que Lembrando que Era três Três jogos Três times Né Dois já bateram Né E falta só esse aqui Qualquer momento pode estar saindo um gol E em qualquer momento pode estar dando ruim Né E queria convidar você Que não é inscrito aqui no canal Se inscrever no canal Né Pra fortalecer Beleza Só pra isso E eu acredito também Que você gosta do nosso trabalho Então Já acompanha nós Sei lá De algum tempo Não sei Mas se você é inscrito Obrigado Beleza Eu vou dar mais uma pausa Assim que aparecer chance de gol Né Conforme o andamento do jogo aqui Eu já mostro pra vocês E mostro também lá na Na Sporting Bet Só lembrando que A gente começou com vinte reais Né Foi pra quarenta e cinco Pegamos vinte e cinco Jogamos Agora nós estamos indo pra Oitenta reais Ó Deu nem tempo Não apareceu nem chance de gol Não apareceu E já deu ruim Né Ó Veja só Só mostrou aqui Já deu ruim Não precisou pausar Não precisou esperar nem nada E é isso Já mostrou aqui Eu vou só aguardar aqui Pra confirmar E vou Tá mostrando pra vocês Lá na Sporting Bet Né Mais vingunha aqui Com sucesso É Bora esperar Bom pessoal Tá aqui ó É Três times Vinte e cinco reais Pra ganhar sessenta Esse aqui foi a entrada Que nós com vinte reais Ganhou quarente cinco Pegamos vinte e cinco Jogamos aqui E agora estamos com Sessenta e Ganhamos sessenta e um Que foi pra Oitenta e um Certo E vinte e oito centavos Galera É Muito feliz Né De ter dado certo Até aqui Espero que Dei certo Várias vezes E é isso Galera Se inscreva no canal Se você não é inscrito Se você é inscrito Tamo junto Viu Nois Tchau 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 Tchau